Música Fala que não me ama, mas não pode me ver com alguém E sede, ciúme, causa confusão, decida Se vai me amar ou vai viver a sua vida Quer ser durona, mas eu sei que é recaída Decida, se você vai encarar a nossa despedida Decida, com seu orgulho vai ficar no beco sem saída Se você vai encarar a nossa despedida Decida, com seu orgulho vai ficar no beco sem saída Quem ama, mas não pode me ver com alguém E sede, ciúme, causa confusão, decida Se vai me amar ou vai viver a sua vida Quer ser durona, mas eu sei que é recaída Decida, se você vai encarar a nossa despedida Decida, com seu orgulho vai ficar no beco sem saída Se você vai encarar a nossa despedida Decida, com seu orgulho vai ficar no beco sem saída Decida, com seu orgulho vai ficar no beco sem saída Obrigado.